E da mesma forma que a gente, os animais de estimação sofrem com o calor, eles ficam mais cansados, podem ter até alguns problemas de saúde. Sofrem muito, Roberta. Aí os donos ficam em dúvida sobre quais cuidados tomar. E ao contrário do que muita gente pensa, tem tosa que não é recomendada, viu? A gente vai acompanhar agora as dicas na reportagem da Mariana Bispo. Nesse calorão, só estando bem pertinho do ventilador para se refrescar, né, Kimi? No caso do Jasper, o sol até que é bem-vindo, mas tem limites. Assim como os humanos, os animais também sofrem com as altas temperaturas. Eles não transpiram pela pele, mas sim pela língua e pelas patas. Então, tomar cuidado para quando você for passear no calor, na hora do meio-dia, que é o maior sol, ele pode queimar os coxins, né, por conta do chão. Então, assim, esse é um ponto de cuidado no verão com os cães, além do pelo. É aí que muitos donos de pets, principalmente dos mais peludos, procuram um serviço de tosa, como Glaucio, tutor do Bruce. Quando ele não está tosado, ele fica mais pelos cantos da casa, mais cansado, mais com a língua de fora. E tosado, ele se sente melhor. Tratamento que, de acordo com este especialista, não pode ser feito em cães como o Odin, da raça Samoyeda. Isso porque o pelo deles protege do frio e do calor. A pele dele sendo muito sensível, né, a gente não pode passar uma máquina. Se passarmos uma máquina no cachorro, esse pelo provavelmente, não onde eu passei, ele não volta a crescer. Então, isso acaba sendo muito perigoso para o Samoyeda, para um pastor alemão, para um Spitz, por exemplo, também. A médica veterinária vai além. Ela ressalta que no calor, a tosa não é recomendada para nenhum animal. Expõe mais a pele deles. Então, você pode atrapalhar esse controle térmico mais do que ajudar ele achando que está diminuindo o calor ali dentro, né. Toda vez que a gente altera o normal deles, a gente pode estar prejudicando. Língua para fora, respiração ofegante, rápida, cansaço. Sinal de que o seu cãozinho pode estar sofrendo com o calor, principalmente agora, nessa época do ano. Algumas estratégias bem simples são congelar frutas, como melancia, água de coco e oferecer a eles... O Baltazar não está afim. Mas também, uma bem divertida, viu? Banho de mangueira. Quem não gosta? Em dias muito quentes, nesta creche escola, os cachorros se divertem com cinco banhos por dia. Para quem mora em apartamento, a dica é dar o tradicional banho de chuveiro mesmo. Para manter os pets mais felizes e saudáveis em dias quentes, o indicado é garantir para eles um local fresco arejado, oferecer bastante água, propor exercícios físicos mais leves e, muito importante, evitar passear com o animal das 10 horas da manhã às 5 da tarde. A exposição ao sol pode trazer prejuízos graves, como desidratação, queimaduras e choques térmicos. A gente precisa considerar que é como um passeio de uma criança, quando você vai levá-la para pegar sol. A ideia é amenizar o calor e não deixar a energia acabar. A gente precisa considerar que é uma criança, quando você vai levá-la para pegar sol.